Em determinado momento, eu comecei a me perguntar onde é que estão os escritores negros. Nesta semana, o Nação volta a falar sobre... Literatura de autoria negra. Vamos abordar Oliveira Silveira, uma das grandes influências para a atual geração de escritores. Um intelectual negro preocupado com as questões do racismo, do preconceito no Brasil. Encontrei minhas origens na cor de minha pele, nos lanhos de minha alma. As pessoas não esquecem. É a continuidade. África liberta, negra nas trincheiras. Se um dia isso acabasse, esse inferno de acabar, do preconceito, a poesia do Oliveira Silveira ainda vai estar viva. Sexta, onze da noite.